Desconectado O que foi desconectado? Caiu? O cara, eu tomei um tiro, aquele maluco surgiu do nada, não vi ele, não é nenhum, foi o que estava do meu lado, gente. O filho estava parado ali, não vi ele, estava parado ali, nem vi ele, entrei ali no cantinho, não vi ele parado. O que é ele, meu Deus? Sozinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Oh! Oh! Eu acho que o poder do outro morre também. Caralho, a gente não tem a acertar no caminho não perguntei. Não tem a acertar no caminho, não perguntei. Caralho. Caralho, não perguntei. Vamos lá. 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 Vamos lá.